Olá meus amores, tudo bem? Olha eu aqui outra vez, para você que não me conhece, meu nome é Zuri, somos uma família surreal aqui do canal Rainha do Universo e para quem já me conhece, que me acompanha, não preciso nem fazer apresentações, já nos acompanha há muito tempo, então sabe como é que funciona aqui no Reino de Ravengada. Gente, hoje eu vim com a simpatia maravilhosa, pensa numa simpatia poderosa, essa aqui eu vou orientar a todos vocês aí que estão procurando a simpatia desse calibre aí fazerem, tá? Porque é uma simpatia muito forte, tá? E com toda certeza vocês vão obter resultados. Eu tenho muitos depoimentos aqui nas minhas simpatias, né? Zuri eu consegui, Zuri a pessoa voltou, 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 ligou, é muito bacana, então você não pode ficar fora dessa, tá bom? Eu vou explicar, gente, eu não tenho tempo de ficar respondendo comentários, então eu vou tentar ser o mais clara possível, tá? Mesmo que demore mais um pouquinho, tá bom assim? Então vamos lá. O que você vai precisar? Opa, primeiro é, pra que essa simpatia? Essa simpatia é pra você trazer seu marido de volta, trazer seu noivo de volta, seu namorado de volta. Essa simpatia é pra isso, pra você mexer com a pessoa. Você vai mexer com o livre-arbítrio da pessoa? Não. Você só vai expor pra espiritualidade, né, o seu amor, o seu desejo por essa pessoa, né? De forma bem simples. Então o que você vai precisar? Hoje essa simpatia vai estar voltada ao mentor Uriel, tá bom? Então vamos lá. Você vai precisar de uma folha sem pauta, sem pauta nenhuma, tá? Vai precisar de uma vela. Se você não tiver uma vela assim, né, grossa, você pode... Pode ser uma vela palito. Uma vela simples palito. Um copo de água. Vidro, tá gente? Evita plástico, tá bom? Vidro, vidro. Um lápis. Vamos precisar de um lápis. Vamos precisar de canela. Um pouco de canela e açúcar. Açúcar. Canela. Papel. Ah! E um fósforo. Tem que ser fósforo. Lembrando a vocês que você não pode assoprar o fósforo. Então já tô antecipando aqui essa orientação. Você vai trazer a pessoa amada de volta pra você com a força da sua fé. Com a força da sua energia. Magnetismo. Tá bom? Então como é que a gente vai fazer essa pessoa... Ah! E álcool, gente! Perdoe-me. Álcool. Um pouquinho de álcool só, pelo amor de Deus. Mas é porque eu peguei logo o vidro, logo. E aqui eu me desenrolo. E vocês vão ver como é que funciona, tá? Álcool. Álcool. Qualquer álcool. Tá bom assim? Vamos lá, então? Mãos à obra. Antes de fazer a sua simpatia, simpatia, esteja bem. Esteja num momento bom. Num momento só seu. Num lugarzinho só seu. Você vai pegar... Eu não vou precisar dessa folha inteira, não. Então eu vou dividir ela no meio. E aqui eu vou estar... Cortando essa folha. Gente, eu sempre ensinei pra vocês sobre a situação onde a gente elimina aqui a energia da lâmina. Olha, foi cortado o papel ofício na gráfica, né? Então a gente vai estar aqui, na gráfica. É a gráfica mesmo. Então eu estou aqui eliminando essas energias da lâmina do papel ofício. Por quê? Não é pra ter só a nossa energia. Pra não ter essa mistura. Eu gosto de explicar direitinho. Pra não ter erro, viu, gente? Ó, eu estou aqui, ó. Tirando. Tem gente que não tem muita paciência, né? De ver até o fim. De ver as explicações. Mas eu oriento sim. Pronto. Tirei? Ainda tem mais um lado aqui pra tirar. Tira devagarinho. Tá? Isso é só mesmo pra tirar a energia da lâmina aqui do papel. Boa. Tirei. Perfeito. O que você vai fazer agora? Eu sempre explico pra vocês estarem fazendo assim. Gente, estou com a mini-mine aqui do lado. Pensa aí a minha filhote de quatro patas. Ela me espreme aqui. Você vai energizar o papel. Colocar toda a sua energia nesse papel. Ô, maravilha. Já falei sobre isso, né? E agora? O que você vai fazer? Agora, presta atenção que tem um macete aqui. Primeiro você vai colocar a canela. Tererim, tererim. Põe um pouco de canela. Tá bom, Zuri? Tá bom. E você vai espalhar sobre esse papel. Isso num momento tranquilo, só seu. Zuri, eu tô mageada, mageada. Eu posso fazer essa simpatia? Faz. Você não vai perder nada. Porque geralmente eu aconselho quem tá mageado, mageado, passar por consulta espiritual, né? Por ajuda espiritual ou até mesmo por alguma coisa relacionada à espiritualidade pra se limpar antes de fazer uma simpatia. Eu sempre oriento isso. Mas faz, né? Você vai perder o quê? Nada. Colocou a canela? Agora você vai colocar o quê? Um pouco de açúcar. E você vai fazer a mesma coisa. Pra potencializar a canela. É uma especiaria, gente, maravilhosa. Com a energia surreal, né? Potencializamos com açúcar. Olha que beleza que ficou. Oh, que maravilha. Agora, você vai pegar o lápis. Gente, não pode ser caneta. Tem que ser lápis. Lápis, lápis, lápis. Tá? Se você for fazer essa simpatia pra homem, você vai... Eu só esqueci de uma coisa aqui, gente. E eu vou ter que avisar. Você vai ter que acender essa vela no início da simpatia. Eu esqueci de acender, mas eu vou acender agora. Acenda no início, tá? Não sopre, não assopre o palito. Você vai deixar aqui, ó. A vela e o copo. Faça no início. Me perdoe. Eu esqueci pra eu não voltar a simpatia toda. Acredito. Se vier alguma crítica, né? Ou se você não gostou. Lamento por você, meu querido, minha querida. Vai ver outra coisa. Vai ver outro canal. Acenda primeiro o início. Acenda a vela. Juntamente com a água aqui pertinho da simpatia. E aí você começa a dar início à simpatia, tá bom? Depois eu ratifico isso mais um pouquinho. Se você for fazer essa simpatia pra homem, você vai escrever o nome da pessoa amada aqui dez vezes. Se você for fazer pra uma mulher, você vai escrever cinco vezes. Tá? Você é homem e quer fazer pra uma mulher? Ou você tem uma parceira, você é mulher e quer fazer pra uma parceira mulher? Você vai escrever o nome dela cinco vezes. Se for pra homem, dez vezes. Então aqui, eu vou colocar o nome de um homem, né? Vamos colocar... José Antônio. Então, dez vezes o José Antônio aqui. Ó. José Antônio, dez vezes. Ah, eu quero fazer pra minha esposa que foi embora. Escreve o nome dela cinco vezes. Ah, eu quero fazer pro meu marido, pro meu namorado, pro meu... Ah, pro meu namorido. Dez vezes. Pra mulher, cinco vezes. Cês entenderam, não entenderam? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Faz devagarinho que vai dar tudo certinho. Esse aqui eu só tô dando mesmo uma... Uma expressão aqui do que tem que ser feito. E aí você vai potencializar de novo em cima dos nomes já escritos. Perfeito. E agora, o que que você vai fazer? A velhinha tá acesa. Tá? Como se estivesse iluminando aqui o teu ritual. Você vai pegar... E vai dobrar... O papelzinho você vai fazer assim, ó. Como se fosse... Ó. Ó. Como se fosse um sachêzinho, ó. Pronto. Perfeito. E aí, você vai potencializar... É pra homem, não é? Então, com dez gotinhas de álcool. Se você tiver um pinga-gota, beleza. Se não, você já imagina aí, né? Dez gotinhas. Porque é pra homem. Se fosse pra mulher, era cinco. Ó. Um, dois... Aí você coloca assim, pra potencializar. Vira, coloca. Dez gotinhas. Se quiser botar um pinga-gota, fica à vontade. Pronto. Potencializei. Agora, o que é que você vai fazer? É a hora mais importante. Por isso que a vela tá aqui acesa, juntamente com um copo d'água. Você vai colocar isso aqui na direção do seu peito, né? Do coração. E vai falar o seguinte. Vai fazer a seguinte oração. Curta, mas muito eficaz e com muita fé. Ela é eficaz e você vai fazer com muita fé. Mentor Uriel. Anjo de luz. Traga pra mim, de volta, fulano de tal. Eu o amo e eu o quero perto de mim. E eu o quero perto de mim. Você pode usar as suas palavras, mas faça essa oração com fé. Prometo respeitá-lo. Prometo amá-lo. E aí você faça as suas orações. Tá? Aumentor Uriel. Mostra ao mentor Uriel que você tem a maior das boas intenções. Em ter essa pessoa do seu lado. Faça a oração do seu jeito. Mas coloque o papel aqui, ó. Na direção do peito. Terminado isso, o que você vai fazer? Você vai colocar esse papel debaixo da sua cama. Não é debaixo do colchão, não, gente. É debaixo da cama. Tem que ter contato com o chão. Se a pessoa dormir com você na mesma cama, coloque esse papel na direção onde ela dormia. Entendeu? E ali você vai deixar. Quanto tempo, Zuri, que nós podemos deixar? Você pode deixar ali por 21 dias. Ah, vai varrer a casa? Evita varrer o lado onde esse papel tá. Tá? Pra poder não tirar essa energia. 21 dias. Se a pessoa volta antes, se te procura antes, você pode tirar e pode lançar aí uma grama. Não coloca no lixo não, porque eu não gosto de colocar nada de amor no lixo. Aí você pode botar numa grama, pode enterrar num vasinho de planta. Depois que terminou, você vai apagar a vela, mas não vai assoprar. Você pode apagar com um copo, né? Apague a vela com um copo. Vou demonstrar aqui. Faça assim, apagou a vela. Deixa pra você usar ela numa outra finalidade, numa outra simpatia. E a água você pode jogar na pia. Perfeito? Perfeito. Não precisa deixar a vela acabar. Só no período, você só vai usar a vela no período aqui da simpatia. E esse papel aqui, depois de 21 dias, com toda certeza, se você tem muita fé, você vai conseguir um resultado muito antecipado. Sem ansiedade, claro. E a oração ao mentor Uriel, você faça assim, com as suas palavras. Meu mentor Uriel, traga o fulano de volta. Eu o amo, eu quero perto de mim, prometo respeitá-lo. E aí você faça a sua oração. Terminou a sua oração ali de fé ao mentor Uriel, agradece. Partiu. Aí, né? Nessa espera, que eu tenho certeza absoluta que não vai ser demorada. Tá bom assim? Já tirei todas as dúvidas? Uriel, pode ser qualquer álcool? Pode. Tem que ser lápis? Pra escrever os nomes? Tem. Açúcar pode ser de qualquer cor. Pode ser mascavo, escurinha, moreninha e tal e tal. Tá bom assim? Ó, boa sorte aí pra vocês. Gratidão, meus amores. Deixa seu comentário aí. Conseguiu? Vem deixar o seu depoimento pra animar essa galera aí. Tá bom? E curte aí a nossa simpatia para que eu tenha aí empolgação de trazer mais. Um beijinho de luz pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.